Ontem o Robert fez um arroz com legumes, que ficou muito bom, e aí sobrou arroz, a gente resolveu fazer essa gororoba, aqui ó, a gororoba bastante saudável, e tá servindo de café da manhã pra tripulação. Se você quer ver mais da minha aventura velejando pela Europa, acesse maxfercondini.com